Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú e hoje vamos reagir a Marquinhos. Lançamento. Então olha aqui, cara. Sim! Lançamento do Marquinhos e simplesmente Echo League of Legends. Tempo do Marquinhos. Olha, vamos lá. Ela nunca assistiu a Arkane, então eu acho que você não faz ideia de quem seja a Echo, né? Não sei. Não sei nada sobre o personagem. Porque quando eu te contei algumas coisas sobre a Arkane, eu nunca te contei sobre o Echo. Eu te contei mais sobre a Jinx, sobre a Vi. É, você fez mais uma resumida pela história por cima. O Echo eu acho que eu nunca te contei, cara. E o seguinte, eu já assisti a Arkane, tá? Só pra deixar claro. Por sinal, é uma das animações. É anime, mas eu vou considerar animações. Mas eu não sei se ele vai falar só de Arkane, porque tipo, tá League of Legends, não tá Arkane, né? Eu não sei como vai funcionar, mas eu acho que vai ter um pouco da história do Echo de Arkane porque é o seguinte, o Echo ele não tem tanta história em Arkane comparado a Jinx, comparado a Vi. Ele tem história, ele tem realmente, mas nada comparado a elas, né? Então é isso, vamos lá. Antes de começar, rapaz, eu só vou aqui pedir pra você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e também deixar o comentário, porque isso ajuda bastante, motiva mais e mais a gente traz o nosso conteúdo e também ajuda porque estamos em busca do 30H. Então, por favor, dá esse apoio pra gente, tá? Muito obrigado. E lembrando que ontem, cara, a gente fez um ano de canal. Sim, muito obrigado a todo mundo que tá nessa caminhada com a gente. Um ano de canal é muita coisa, cara, é muita coisa. É um ano. Um ano. Enfim, é isso. Vamos lá então, vamos ver aqui os créditos, né? Edição por Kuja, CGZ, Shanks e Krochit. Tambinei eu pelo Passduck, não conheço. Capaz Spotify pelo Peter Design, Mix Master pelo Tech, Instrumental pelo Black, voz e letra Markin. E é isso. Ah, espero que tenham gostado dessa música que fiz dedicado a personagens de Echo no jogo de League of Legends Rap do Echo. Hum, interessante. Bora. Mano, o Echo, eu gosto bastante do do poder dele. Da habilidade dele, né? Muito boa. É o Baruzu. O FUTURU ZAO Tá prestes a melhorar Eu acredito que ZAO Viltover vai superar Como eu amo esse lugar Não canto mais belo do mundo Mas parceiro, isso é único Sejam bem-vindos, Azão Nós fazemos o futuro Lá em cima, Viltover Riqueza e grandiosidade Aqui embaixo do céu Um pouco engenhosidade CEDERMAN Isso é único É único É único Isso é único O que é isso? 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 O que é isso?